Boa tarde, o Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei sobre a nova lei de bases do ambiente. A senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ornamento do Território fará depois a sua apresentação com mais detalhe. O Conselho de Ministros aprovou também uma outra proposta de lei que cria o programa de apoio à economia local, o qual tem por objeto a regularização do pagamento de dívidas dos municípios, vencidas há mais de 90 dias, e até 31 de março de 2012. Trata-se do programa que foi aqui anunciado já há duas semanas e que tem que ver com a disponibilização de uma verba de mil milhões de euros para ajudar os municípios em situações financeiras difíceis com programas de ajustamento que permitam o pagamento dessas dívidas. O Governo aprovou também a alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, estabelecendo um limite máximo para o exercício de funções docentes em acumulação com o Estatuto do Bolseiro. Este diploma clarifica ainda os direitos dos bolseiros detentores de uma prévia relação jurídica de emprego público e institui a figura do provedor de bolseiro. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que transpõe uma diretiva comunitária sobre regras e procedimentos das inspecções de placa a aeronaves de países terceiros que aterrem em aeroportos nacionais. Trata-se de matéria de natureza técnica e de transmissão de uma diretiva. O Conselho de Ministros aprovou ainda no âmbito do PREMAC, neste caso do Ministério da Justiça, um conjunto de oito leis orgânicas, a saber a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, a Direção-Geral da Administração de Justiça, a Direção-Geral de Política de Justiça, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o Instituto de Registros de Notariados e a Inspeção-Geral dos Serviços da Justiça. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros mais um conjunto de resoluções que têm que ver com minutas de contratos fiscais de investimento que o Sr. Ministro do Estado e os negócios estrangeiros fará a respectiva apresentação de seguida. O Governo aprovou ainda uma resolução que autoriza a realização de despesas inerente à aquisição de licenciamento de software para os organismos do Ministério da Administração Interna, no valor de 4.876.000 euros, mais IVA. Os encargos emergentes desta decisão serão satisfeitos pelas verbas adequadas inscritas no Orçamento da Unidade de Tecnologias de Informação de Segurança. Foi ainda aprovado hoje no Conselho de Ministros também um acordo internacional, neste caso entre Portugal e a República da Argentina, relativa a funcionários diplomáticos e suas famílias. E por último, o Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que procede à designação do Presidente e de um vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão de Tesouraria do Crédito Público. A saber, mais concretamente, a nomeação do Professor Dr. João de Almada Moreira Rato e da Sra. Dr. Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho. Eu dou a palavra então ao Sr. Ministro de Estado e dos Gostos de Sangeres para vos fazer a apresentação da matéria relativa aos contratos de investimento. Muito obrigado, Sr. Sá. Sá, muito boa tarde. Como sabem, em Portugal, durante o período de ajustamento há uma limitação quanto à concessão de incentivos de natureza fiscal para a dinamização económica, mas existe um sistema relativo a contratos de investimento em concreto e concretamente focados em volume de investimento, número de postos de trabalho criados, que é compatível com as nossas obrigações internacionais e que permite ajudar à recuperação do crescimento económico e à criação de emprego. Como sabem, também, existe um Conselho Interministerial, o Conselho Interministerial para a Concessão dos Incentivos ao Investimento, que reúne tecnicamente e que procede à validação e à avaliação das negociações que são feitas entre as empresas e a ICEP, ou entre as empresas e o IAPMEI. Queria também recordar-vos que aquilo que vos apresento hoje e que foi aprovado pelo Conselho de Ministros é uma nova leva de oito contratos de investimento, sete dos quais celebrados com a ICEP, um com o IAPMEI, em condições de serem aprovados, a eficácia é importante para o crescimento e para a criação de emprego e correspondem já a uma terceira leva de contratos de investimento ao longo de este ano. Estarão alguns de vós recordados que em Conselhos de Ministros de Janeiro e de Março se procedeu igualmente, embora o que aí estivesse essencialmente em causa era proceder à arrumação de tudo o que estava pendente e que carecia de decisão e estava aliás já muito atrasado do ponto de vista da sinalização por parte do Estado do interesse nestes investimentos. Esta terceira leva de contratos de investimento pode caracterizar-se em alguns aspectos essenciais. São investimentos que no total atingem 157 milhões de euros, investimentos na economia portuguesa, contribuem para a criação de 352 postos de trabalho e ajudam significativamente na manutenção de 4108 postos de trabalho, sendo o crescimento económico uma ambição essencial para o nosso país e a nossa economia e a criação de emprego uma necessidade muito importante do ponto de vista social, estes investimentos representam 8 oportunidades diferentes para estimular a economia e criar emprego. Gostava de chamar a vossa atenção que a distribuição geográfica destes investimentos é bastante equilibrada, trata-se de projetos industriais no Minho, Barcelos, Arcos e Famalicão, na Beira, Aveiro e Distrito de Viseu, na Península de Setúbal, Palmela, no Alentejo, Beja. E, portanto, procurou-se que houvesse uma distribuição equilibrada destes investimentos. Por outro lado, também quero chamar a vossa atenção para o facto de estes investimentos se concentrarem em empresas que produzem as suas marcas, os seus produtos, em Portugal e vão, na grande maioria dos casos, exportá-los. O que significa que são investimentos que não apenas contribuem para dinamizar a economia, para gerar emprego, mas também ajudam a corrigir o nosso desequilíbrio comercial. São focados em alguns clusters económicos em que Portugal, do ponto de vista empresarial, é especialmente bom, é especialmente competente, é especialmente qualificado. Um deles é o setor automóvel. Há vários destes investimentos que se dirigem ao fabrico de peças para a produção de automóveis. Outro tem a ver com o setor aeronáutico, que também ganha crescente importância no nosso país. Outro ainda para o setor dos remédios. E também na área da construção civil em pré-fabricados, repito, boa parte de tudo isto, produtos para exportação. Todos estes contratos foram negociados ou com a AICEP ou com o IAPMEI e foram tecnicamente validados com o Conselho Interministerial para a concessão dos incentivos ao investimento. E acrescentaria ainda que todos eles estão numa fase de execução ou significativa ou até já muito adiantada e que, do ponto de vista do Governo, é essencial manter a linha que aqui tracei no primeiro Conselho de Ministros em que tive que fazer a apresentação destes contratos de investimento. Quando as empresas apostam em Portugal, quando as empresas fazem investimento, até num ciclo que é recessivo, e isso tem, portanto, ainda mais valor, quando geram postos de trabalho e quando se comprometem a fazê-lo e estão a cumprir, têm, obviamente, direito ao seu incentivo. Se porventura, na alguma fase, suceder que não cumprem, obviamente, o Estado mantém toda a capacidade, como já fez, de cancelar ou rever parcialmente em função de circunstâncias que, muitas vezes, as próprias empresas não controlam pela evolução das condicionalidades macroeconómicas. Mas são investimentos importantes do ponto de vista da economia portuguesa, é uma linha de ação que nós pretendemos fazer com regularidade e com intensidade, usar a possibilidade de dar incentivos contratuais que implicam X postos de trabalho, um volume Y de investimento e, portanto, dinamização da economia e do emprego no nosso país, apostando, sobretudo, mas não só no setor da exportação, e o Conselho de Ministros aprovou estes oito contratos. Sete são da ICEP, como sabem, eu tenho, juntamente com o Ministro da Economia, a tutela sobre essa agência, e um outro é do IAPMEI, que é a tutela do Ministério da Economia. Obrigado, Sr. Ministro. Eu passo a palavra à Sra. Ministra do Ambiente para fazer a apresentação da proposta de Lei de Bases do Ambiente e depois ficávamos à vossa associação para questões que nos queram colocar. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Primeira nota que queria dar é que estamos, com esta proposta de lei aprovada hoje no Conselho de Ministros, a rever uma lei que tem 25 anos. A Lei de Bases do Ambiente em Portugal foi aprovada em 87, na altura com um grande consenso, e é esse grande consenso que nós também procuraremos trazer para esta proposta. Tivemos como metodologia de trabalho um trabalho interno no seio do Ministério, com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente, mas depois com um grupo alargado de especialistas, de reputados especialistas de várias áreas, que connosco fizeram esta reflexão e que permitiram chegar a uma lei que eu reputaria de muito inovadora. Uma lei que recolhe esta herança de 25 anos de política de ambiente, mas que olha sobretudo para aquilo que deve ser hoje a reflexão em torno do ambiente, para uma lei que nós queremos que seja estável e que possa se ir adaptando às mudanças e às circunstâncias do futuro. Por isso, é uma lei muito diferente da lei de há 25 anos atrás. É uma lei pequena, tem apenas 25 artigos, é uma proposta que se centra nos princípios e nos objetivos de política de ambiente, muito mais do que propriamente nos detalhes regulamentares. E isto também se prende com o nosso objetivo de fazer leis mais simples, mais claras, mais acessíveis, de leitura mais fácil para os cidadãos. A nossa proposta é por isso que o Parlamento possa ajudar a construir uma lei com estas características e a nossa proposta é singularmente sintética. Contudo, é uma lei que tem, a nosso ver, toda a matéria, não só já conhecida, mas também dos novos temas de ambiente. Está distribuída, ou contém, cinco capítulos. O primeiro com objetivos e princípios gerais da política de ambiente. O segundo com direitos e deveres. O terceiro com âmbito de aplicação da política de ambiente. O quarto com articulação da política de ambiente com outras políticas setoriais. E o quinto que diz respeito aos instrumentos de política de ambiente. E gostaria de destacar dois ou três pontos que são particularmente inovadores. No que diz respeito a princípios, posso sinalizar o princípio da precaução, o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da responsabilidade intra e intergeracional, o princípio do conhecimento e da ciência, e todos eles remetem, de facto, para uma necessidade de olhar para a carga excessiva que neste momento o mundo tem, para aquilo que são as ameaças hoje muito mais claras do que há 25 anos, e noto, por exemplo, as alterações climáticas, e para, no fundo, a necessidade de olharmos para o ambiente, não como uma política setorial, mas como uma política transversal, como um método que tem de penetrar nas políticas setoriais para que, de facto, possa ter eficácia. E esta lógica da transversalidade e da integração de políticas está de forma muito clara nesta proposta de lei que o Governo aprovou hoje e envia para o Parlamento. Queremos também, e isso está marcado no texto, que haja cada vez mais um processo participado nesta matéria. Essa participação começou já com este nosso alargamento na preparação da lei e, com certeza, que continuará no Parlamento, e está inscrita na lei a necessidade de fazer as alterações e a reflexão em conjunto com toda a sociedade civil, para se obter um alargado consenso nestas matérias. Temas que não estavam na lei antiga e que passam a estar nesta lei, posso sinalizar dois ou três. As questões relacionadas com o espaço marinho, que passa a estar contemplado na lei de base do ambiente, ou matérias como as alterações climáticas ou as questões dos resíduos. O objetivo, como vos dizia, é ter uma lei orientada para a ação, ter um normativo mais enquadrador do que regulamentador, transversal, e que nos permita ter uma lei que possa subsistir ainda mais tempo e que esteja preparada seguramente para os próximos 25 anos. Como é limitada, ela julgará, do ponto de vista operacional, com os planos que naturalmente vão sendo desenvolvidos. Eu posso, por exemplo, dizer-vos que, saberão, está já à discussão pública a revisão para o plano do uso eficiente da água. Ontem apresentámos publicamente, tínhamos apresentado a semana passada no Parlamento, e é apenas um exemplo de um plano que depois julgará em conjunto com esta lei de base do ambiente, que é, de facto, uma lei muito mais enxuta do que o que é habitual. Como é evidente, tratando-se de uma proposta de lei, é um texto aberto, é uma proposta de trabalho para o Parlamento, que estamos convictos que reflete os temas centrais, os mais clássicos, mas também os mais contemporâneos em matéria de ambiente, com esta lógica de olhar para os princípios e deixar abertura para que depois nos planos se densifiquem os princípios através de objetivos concretos e de metas concretas nesta matéria. E queria apenas dizer que este é um trabalho que muitos governos prometem e não fazem, e este governo, no primeiro ano do seu trabalho, também nesta área, está a fazer o que prometeu, o que está inscrito no seu programa de governo, que é apresentar ao Parlamento uma proposta de revisão da lei de bases do ambiente. Depois disto, trataremos também, a muito breve trecho, da lei de bases de ordenamento do território e solos, e, portanto, queria também dar esta nota de que, em matéria de ambiente, estamos a cumprir aquilo que estava previsto para este primeiro ano de trabalhos. Muito obrigada. Ficamos, então, à vossa disposição para questões que queiram colocar. Eu pedia, em primeiro lugar, a Sandra Antunes TV, uma reação, talvez ao Sr. Ministro, sobre os resultados do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que dizem que a crise e a austeridade estão a dificultar o acesso dos portugueses aos serviços de saúde. Sou muito respeitador das regras e, no briefing do Conselho de Ministros, eu limito-me a fazer a apresentação de matérias discutidas e aprovadas em Conselho de Ministros, o que não é o caso. Ana Catarina Santos, da TSF, uma pergunta para o Sr. Ministro Paulo Portas, que não é uma sessão, é mais do que uma. Queria perguntar-lhe, ficou pouco claro para mim, de onde é que vem aí estes 157 milhões de euros? Segunda pergunta, como é que foi o processo de escolha, qual foi o critério para escolher estas empresas e não outras? E terceira pergunta, como é que é possível aferir, na realidade, o impacto económico destes contratos de investimento, designadamente a nível dos 352 postos de trabalho e da manutenção de cerca de 4 mil? E queria perguntar também, não sei se posso aproveitar a deixa, para perguntar ao Sr. Secretário de Estado se podia concretizar um pouco a questão das autarquias que mencionou, que foi aprovado o ponto 2 do Conselho de Ministros, Programa de Apoio à Economia Local. Obrigada. Ana, respondo-lhe com todo o gosto. O investimento da Vistão de Portuguesa é superior a 10 milhões de euros, da Renault Cassie é superior a 19 milhões de euros, da M Singular é superior a 5,4 milhões de euros, da CofiCab é superior a 5,9 milhões de euros, da Aeromec é superior a 10,8 milhões de euros, da Continental Mabor é superior a 83 milhões de euros, da Sarre Liber é da ordem dos 16,5 milhões de euros, e o dos laboratórios BASI, que é a IAPMEI, é superior a 5,3 milhões de euros de investimento. O processo não é um processo arbitrário nem aleatório. Há uma legislação em Portugal que prevê a possibilidade de o Estado celebrar contratos de investimento com empresas que se candidatam, são obviamente verificadas as condições de elegibilidade dessas empresas, elas comprometem-se a um conjunto de objetivos de investimento e de criação de postos de trabalho, ou de manutenção de postos de trabalho, e todos esses objetivos são negociados, no contrato que vai ser subscrito, o Estado acautela todos os interesses públicos, e as empresas são acompanhadas na verificação e na execução, que aliás em muitíssimos casos já está em curso, destes objetivos. Já sucedeu, creio que em março passado, que quanto a empresas que por alguma razão, que até lhes pode ser estranha, modificações das condições de mercado lá fora, não podem cumprir completamente, e o Estado reavê uma parcela dos incentivos que concede. E portanto, é este o sistema que é, e que eu costumo simplificar de uma maneira que eu acho que é exata, quem cumpre está a contribuir para combater o desemprego e para criar riqueza em Portugal e portanto merece ser apoiado, quem não cumpre, obviamente, deixa de ter acesso aos incentivos que estavam previstos, e portanto é privilegiar quem cumprir, e é isso que nós estamos aqui a fazer. E portanto, o impacto é exatamente verificado nas negociações que são feitas com as empresas, porque elas têm que se comprometer a um conjunto de postos de trabalho, novos ou de manutenção, e esses objetivos são verificados pelo sistema de acompanhamento. E portanto, é um sistema que obedece à legislação, obedece a critério, obedece a negociação, obedece acompanhamento e execução, e que a meu ver tem funcionado bem, e que passa por duas agências públicas, uma a AICEP, outra o IAPMEI, e que é validado no tal SICIFI, que é o Conselho Interministerial para a Conceição de Incentivos ao Investimento. Relativamente à questão que me colocou sobre o Programa de Apoio à Economia Local, o Programa de Assistência à Economia Local, é assim que ele é designado, o PAL, já foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças, pelo Sr. Ministro Adjunto e pelos assuntos parlamentares, mas a concretização da proposta de lei que hoje foi aprovada, que segue hoje mesmo para a Assembleia da República, quando será discutida, tanto quanto sei na próxima quarta-feira, penso eu, tem como linhas gerais o seguinte, trata-se um programa de, o montante global do programa é mil milhões de euros, trata-se um programa de adesão voluntária por parte dos municípios, através da apresentação de um plano de ajustamento económico ao financeiro, validado pelos órgãos municipais próprios de cada autarquia, existem duas modalidades que estão previstas nesta proposta, é o chamado Programa 1 e o Programa 2. O Programa 1 destina-se a todas as autarquias que estejam numa situação, que estavam à data 31 de dezembro de 2011, numa situação de desequilíbrio estrutural, e nomeadamente ao abrigo ou com um pedido de reequilíbrio financeiro apresentado ao Estado. Nesse Programa 1, o apoio poderá ir até 100%, irá até 100% das dívidas contraídas. O Programa 2 é para todos os outros municípios que estivessem, estejam, ou estivessem à data de 31 de março de 2012, com dívidas em atraso, pelo menos há mais de 90 dias. Dívidas em atraso, pelo menos há mais de 90 dias. E nesse caso, o Programa 2, as quantias, os contatos de empréstimo, podem cobrir entre 50% a 90% das dívidas elegíveis para o efeito. Portanto, das dívidas em atraso, há mais de 90 dias. Atendendo a... Vai-me perguntar porquê este intervalo. Este intervalo tem que ver com a execução do próprio Programa, uma vez que a disponibilidade financeira que o Governo avançou são mil milhões de euros, e, portanto, caso haja candidaturas para cima desse valor, haverá um rateio por este Programa 2. O Programa 1 é para os municípios numa situação de dificuldade máxima, e, portanto, primeiro haverá a disponibilização de verbos para o Programa 1, e depois para o Programa 2, e em caso de necessidade poderá haver um rateio. Assinalava-lhe também que está previsto na proposta de lei que todos os contratos de empréstimo serão, depois de celebrados, antes de entrarem em vigor, de produzirem efeitos, serão enviados para visto o Tribunal de Contas, nos termos habituais, uma vez que eles têm que ser acompanhados de programas de reajustamento financeiro, por parte das autarquias, e validados por um revisor oficial de contas, ou uma sociedade de revisores oficiais de contas. O Programa, pois, contém um conjunto de obrigações que impendem sobre as autarquias na vigência do contrato de empréstimo, como, por exemplo, sanções para as situações de, quer de eventual incumprimento, no caso em que haverá associação imediata e a eventual reposição de verbas, como também multas no caso de haver algum aumento de endividamento durante o período de execução do contrato. Mais pormenores, não sei, penso que já lhe dei o retrato mais ou menos fiel da situação. Boa tarde, Filipe Alves. Faltou-me só dar um elemento, peço desculpa, que eu acho que é bastante útil. A taxa a praticar neste empréstimo é a taxa de financiamento da República acrescida de 15 pontos base, ou seja, 0,15% portanto, a taxa a que a República se financia com um acréscimo de 15 pontos percentuais. De resto, isso foi matéria que na altura foi negociada com a Associação Nacional de Municípios e que foi divulgada. Boa tarde, Filipe Alves, da agência Reuters. Eu gostava de colocar só duas questões ao Sr. Ministro, se possível. Tendo em conta que o Governo tem apostado na captação de investimento externo e no aumento das exportações como forma de corrigir o desequilíbrio externo português. Mas o Governo não está preocupado com um eventual agravamento da crise da zona euro e recordo que hoje as taxas de juros de Itália e de Espanha voltaram a atingir recordes e, além disso, estamos em contagem decrescente para as eleições gregas. Eu gostava de colocar a questão de se nós estamos preocupados e se tem algum plano de contingência para uma eventualidade menos agradável, por assim dizer. Tem que compreender que eu sou muito respeitador das regras regulamentares. Nós estamos num briefing do Conselho de Ministros destina-se a divulgar aquilo que é aprovado em Conselho de Ministros. Com certeza que nos preocupam todos os factos da situação financeira na Europa, mas nós estamos absolutamente focados em fazer o que está à nossa disposição para promover investimento, promover exportações e promover criação de emprego em Portugal. E aquilo que nós aqui apresentámos são oito contratos de investimento feitos sete com a ICEP, um com o IAPMEI e que resultam num investimento de 152 milhões de euros que vai ajudar a criar 350 postos de trabalho e ajudar a manter mais de 4 mil postos de trabalho. Eu sou uma pessoa muito focada e prefiro os factos. Novamente a Ana Catarina Santos, na ausência de outros colegas, mas que possam querer também colocar perguntas. Mais uma pergunta para o Sr. Ministro Paulo Portas e uma pergunta para a Ministra Assunção Cristas, começando pela Sra. Ministra do Ambiente, sobre esta Lei de Bases do Ambiente. Disse que basicamente será uma carta de princípios, de genérica, 25 princípios abertos para discutir ainda na Assembleia da República e para introduzir eventualmente alterações. Queria perguntar se alguns desses princípios se incluem medidas de punição, eventualmente remetidas mais tarde para regulamentar, porque o problema destas leis de bases, leis de bases normalmente é que as pessoas, precisamente por serem pontos de princípio, raramente as cumprem. E para o Sr. Ministro Paulo Portas, e sendo ele tão formalista como se assume, se não sente que em termos formais está a ultrapassar aqui as suas funções e devia estar o Sr. Ministro da Economia a anunciar estes programas. Muito obrigada. Queria dizer que é uma lei pequena, sucinta, mas que tem todos os instrumentos necessários para ser eficaz. Não falei em 25 princípios, falei em 25 artigos. E nesses 25 artigos, distribuídos por 5 capítulos, nós temos um capítulo dedicado a instrumentos de política de ambiente. E nesses instrumentos de política de ambiente vão desde a informação até a educação ambiental, até a matéria relacionada com a própria punição, naturalmente, das infrações, até porque há princípios estruturantes que estão aqui contemplados, como sejam a do poluidor pagador, e que, naturalmente, esse é mais conhecido, tem implicações quando não é observado. A lei contém todo o acervo necessário para depois ser detalhada, mas esta lei, como eu dizia, não funciona sozinha, tem outras leis que já existem, que nós não precisamos inventar de novo, que eventualmente precisam de ser ajustadas, mas que estão lá para poderem ser aplicadas. A bondade desta lei é fazer a atualização de toda a nossa herança em matéria de ambiente, juntar temas novos que não estavam previstos, assumir princípios mais atualizados nesta matéria e ter todos os instrumentos bem definidos para podermos atuar. E, portanto, é uma verdadeira lei de bases. Muito obrigada. Eu respondo-lhe com toda a simplicidade. É, tendo por delegação do Primeiro-Ministro a tutela da AICEP em articulação com o Ministério da Economia, sendo sete dos contratos celebrados com a AICEP, organicamente, o meu dever é estar aqui a apresentá-los. Boa tarde, Marina de Castro, Antena 1. A minha pergunta é para a Ministra Assunção Cristas, que disse há pouco que o Governo procura um consenso alargado em torno desta lei de bases do ambiente. Existe já uma crítica, feita pelo Bloco de Esquerda, de que esta proposta não fecha as portas, digamos assim, à energia nuclear. A energia nuclear está contemplada nesta proposta? Obrigada. Esta lei estabelece princípios em relação a matérias de ambiente, princípios de desenvolvimento sustentável, que naturalmente terão muitas leituras. Não se debruça especificamente sobre nenhum tipo de energia, nem tinha de o fazer, mas, como eu disse há pouco, esta é uma lei que irá para o Parlamento e seguramente que no Parlamento poderá ser desenvolvida. Seria bom que não corresse um risco de entrar no excessivo detalhe que pudesse desvirtuar uma verdadeira lei de bases, mas com certeza que os senhores deputados são totalmente legítimos para discutir, debater e introduzir os aperfeiçoamentos que considerem necessários. muito obrigada. Se não há mais questões, não há mesmo, então muito obrigado.